Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista, há 33 anos, professor de iridologia há 28 anos, professor de iridologia há 28 anos, e também sou nutricionista. Resolvi fazer um vídeo rápido aqui para os meus amigos, seguidores, todos quantos assistem os meus canais. Eu quero apresentar a vocês a visão da iridologia e da naturopatia sobre um assunto que que me procuram muito no consultório. Eu atendo pessoas na forma presencial, no meu consultório aqui em Sorocaba, e também na forma online. E eu tenho recebido muita gente me procurando por quadros de depressão. E eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre a depressão, os sinais de depressão, a nossa visão sobre depressão, e também quero focar na depressão pós-parto, que é uma outra coisa terrível de se pensar. Que muitas mulheres, infelizmente, sofrem com o peso da culpa por não entenderem o quadro da depressão pós-parto. Diferente da medicina convencional, nós vamos abordar o aspecto nutricional com a visão da iridologia. E eu quero compartilhar com vocês aqui um PowerPoint. eu vou pedir vou pedir aqui um pouquinho de paciência para nós trabalharmos juntos. Ok? Aqui. Depressão e depressão pós-parto na visão da iridologia. Para quem vai ter o primeiro contato através desse vídeo com a iridologia, de repente fica meio perdido. O que é a iridologia? É uma ciência que nos permite avaliar como está funcionando o corpo, o nosso organismo, através de marcas e sinais encontrados na iris. nos evangelhos, Jesus já dizia, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Claro que ali ele se referia no aspecto espiritual, mas deixa-me dizer, também no aspecto físico, clínico, bioquímico, nutricional, hormonal. se a iris mostra uma condição de normalidade, há grande chance de você também ter uma saúde normal. Mas isto é científico, professor. O meu canal no YouTube está cheio de vídeos sobre isso, inclusive, onde a gente mostra hoje trabalhos científicos sendo desenvolvidos em várias universidades do mundo, inclusive na nossa USP de São Paulo, tese de doutorado em cima da iridologia. Ok? Mas o objetivo não é apresentar a iridologia, é apresentar a depressão e a depressão pós-parto na visão da iridologia. Depressão. O que é depressão? Eu recebo muitas pessoas com esse quadro e, às vezes, eu surpreendo a pessoa com uma pergunta. se eu quiser sentir depressão, o que eu tenho que fazer para sentir depressão? A pessoa fica meio perdida. Me explica com suas palavras como é que eu devo me comportar, o que eu devo fazer para sentir depressão. Depois de muita insistência, alguns dizem, pensar só em coisa ruim. E eu tenho dito, nós não temos culpa das sementinhas ruins que semearam na nossa vida no passado. Mas nós temos culpa se ficarmos cultivando essas sementinhas. Depressão. um sentimento de tristeza, de apatia, de retraimento, que é ficar na sua, de baixa autoestima, de queda no humor, sentimentos de angústia, de desânimo, de cansaço, falta de interesse em muitas atividades que antes você fazia naturalmente com certo prazer, falta de alegria, de motivação na vida. E se fôssemos aqui ainda falar, podíamos colocar muitas outras situações que se encaixam no quadro de depressão. às vezes a pessoa vai ao médico ou até nos procura e a queixa dela é canseira, canseira sem motivo. Claro que são várias as causas, mas depois de uma boa avaliação a pessoa está com depressão. você não pode confundir episódios de depressão, de tristeza com a depressão patológica. Por exemplo, você perdeu um ente querido, muito próximo, alguém que você amava muito e está vivendo o luto. você pode querer ficar na sua mais reservado, ficar triste, isso pode acontecer, mas não podemos dizer que isso é depressão, uma depressão momentânea, um episódio de depressão, mas quando isso se arrasta por semanas e meses e eu tenho recebido gente escravo da droga, do remédio, do psicotrópico há muitos anos e eu faço tudo o que posso dentro da ciência, das ciências naturais, eu me dedico muito a tirar alguém da psiquiatria. Não que ela não deva consultar o psiquiatra, não é isso, tirar alguém dos psicotrópicos, dos remédios, eu faço tudo. O próprio médico gostaria de livrar a pessoa, mas muitas vezes ele não conhece outros mecanismos. Muitas vezes são frutos de bloqueios emocionais lá da infância, muitas vezes traumas dos primeiros anos de infância ou até intrauterinamente. Resultado de abusos que a pessoa sofreu e não soube ressignificar esses abusos, então existe a hora e a vez do psicólogo, da psicologia. Não é a minha área. Eu sou nutricionista, mas eu trabalho com terapias naturais e trabalho com iridologia e eu quero mostrar para vocês agora o que que a iridologia e a naturopatia conseguem fazer, ajudar nestas situações. por exemplo, esta moça aqui, uma jovem mulher, uma advogada, me procurou já por um quadro definido em chaqueca. Sua mãe era minha paciente, minha interagente, já conhecia o meu trabalho e ela me procurou por enxaqueca. veio de uma outra cidade, longe daqui, numa consulta presencial. Quando eu cheguei na íris dela e vi esta escuridão central, eu já encontrei de cara a causa da enxaqueca. A primeira exigência minha é não me conte nada. quando você vai ao médico, o médico quer saber as suas queixas, os seus sintomas, previamente, para começar a montar um quadro clínico. A primeira exigência minha é não me conte nada. Deixe o olho falar primeiro. Mas ela chegou e amanhã, ela já falou que era enxaqueca. Tudo bem. E aí, na nossa visão, esta escuridão representa um quadro de hipocloridria crônica. O que que é isso? Deficiência, diminuição na produção de ácido clorídrico no estômago. E as consequências disso você não consegue imaginar. A nível digestivo, digestão lenta, gases, empachamento, estufamento, digestão incompleta. Mas a hipocloridria não é a única, mas é a maior e mais importante causa da enxaqueca. Agora, o que pouca gente sabe, que por essa hipocloridria, é muito comum, por exemplo, a hipocloridria nos bariátricos, mas essa hipocloridria crônica leva a deficiência de micronutrientes, de vitaminas do complexo B, de minerais, e isso pode faltar lá na cabecinha e levar um quadro depressivo. Porém, quando eu cheguei na íris dessa jovem mulher, eu percebi um quadro de ansiedade mental muito grande representado por essas estrias, esses anéis que se encontram aqui, na zona ciliar dessa íris. Então, uma cabeça que não para, uma ansiedade muito grande, mas a escuridão também é fruto de ela segurar essa ansiedade, de ser apenas uma ansiedade mental, uma tagarelice mental, reprimida. E aí, quando eu, a foto direita não saiu muito boa, mas eu consigo ver, a esquerda, olha só, me chama atenção para esse círculo que todos nós temos ao redor da pupila, ele caído em direção à pupila. Há uma depressão nesse colarete e esse é um dos grandes sinais da depressão, não é o único. Isso aqui mostra a relação da produção de serotonina no corpo, a maior produção de serotonina não é no cérebro e sim no sistema gastrointensinal. E com esse quadro de hipocloridria e essa queda de colo, um prolapso de colo, o reflexo através do nervo vago na área cerebral é muito grande. E aí eu abordei o assunto de depressão e esta era outra grande queixa por trás da enxaqueca dessa moça, dessa jovem criada. Depressão, ansiedade, digestivo, problemas digestivos, intestino constipado, lento, enxaqueca e depressão. Aqui, de uma senhora de bem mais idade, uma guerreira, uma mulher lutadora, uma mulher que trabalhou, que vendeu, negociou, uma mulher para cima. Mas, quando eu avaliei ela uma certa feita e eu vi essa retração no colo e muitos sulcos radiais para a área psicológica. Olha só aqui, e eu disse, fulana, você tem um quadro para depressão e ela era muito positiva assim na fala, respondeu rápido, depressão é para que não tenho o que fazer. Poucos anos depois, ela me procurou num quadro de depressão terrível e associado a um hipotireoidismo muito acentuado, associado a um quadro de problema circulatório, de hipertensão arterial, e ela me procurou e disse, Edomar, eu estou uma macacada. Aquela mulher que disse que depressão era para quem não tinha o que fazer. E muitos anos antes eu havia avaliado e dito que ela tinha um quadro para depressão. Olha só, às vezes a depressão é oriundo de um quadro de rigidez muito grande onde essa pessoa foi educada. Essa mulher aqui, ela é uma mulher toda rígida, toda travada. Aqui tem esse sulco muito forte na área de como é que eu vou dizer essa área, a área em que a pessoa suprime as emoções. A pessoa segura toda a emoção, ela é travada, ela foi bloqueada desde a infância. Um quadro de rigidez muito grande foi criado num sistema que não pode errar, não se permite errar e aí ela tem alguns problemas de bloqueio inclusive na sexualidade dela. Outro quadro de depressão e ao mesmo tempo de irritabilidade. Sabe assim, tolerância zero, não gosta de ver nada errado, mas aqui a distância desse colarete muito próximo da pupila, olha a diferença, depressão, visível, era um quadro de depressão. Mostrei mulheres, homens também podem ter, olha só, aqui, um quadro de uma pessoa de estrutura bem frágil, com muitas alterações hormonais, sistema hormonal, tireoide, hipófise, hipotálamo, pâncreas, todo o sistema hormonal desequilibrado. E olha a escuridão, a queda no colo, a projeção para toda a área psicológica. No lado esquerdo, bem visível aqui também, fadiga adrenal, um homem, um jovem deprimido, totalmente deprimido. Aquele cara magrão, alto, sabe? Era para ser uma pessoa solta, aberta, espontânea? Não. Não pode desenvolver anéis de ansiedade nesse perfil originalmente, mas ele foi empurrado para o outro lado e hoje vivia num quadro de depressão terrível. Homem, agora esta mulher, olha só, ela também já veio consultar comigo, adiantando o motivo da consulta. Depressão. Depressão profunda, ameaço de suicídio, saiu de uma clínica de psiquiatria internada. Bom, depressão. Examinei o olho dela. Aqui está a marca da depressão. Olho direito, aqui está a marca da depressão no olho esquerdo. Mas outros sinais me chamaram atenção. Pâncreas, o colarete dela, meio marcado, os pontos que nós chamamos Cruz de Santo André, tendência a diabetes, mas antes do diabetes vem as flutuações na glicemia. E ela disse, já estou praticamente diabético, pré-diabética, já para diabetes, 120 e poucos de glicemia. só que o pâncreas, quando não está bem, e você tem muitas reações à glicose, intolerância à glicose, você não é diabético ainda, resistência à insulina, que ela está acima do peso, isso também mexe com alterações de humor e leva ao quadro de depressão e eu estava juntando as peças. E aí eu falo, não falo, falo, não falo, para uma outra coisa, eu vou falar, e isso aqui, e esse sinal. Peguei o mapa da íris e mostrei para ela o que significava aquilo ali. E aí eu disse, não precisa entrar em detalhe, mas você tem consciência de alguma situação de quando você era menina ainda de ameaça ou algo concreto de abuso na parte sexual. Ela começou a chorar. Começou a chorar? Mas como que você viu isso? Eu estou nas mãos do médico, nas mãos do psiquiatra, nas mãos de uma psicóloga que ela nunca conseguiu tirar de mim isso, nunca ninguém soube isso e como é que tu adivinhou isso? Eu digo, não, isso não é adivinhação. Está registrado no seu olho uma marca indelévia, aí ela confessou o quadro. E isso estava por trás de todo o seu drama. ainda não superou, ainda não digeriu esses traumas de infância e uma mulher que no fundo não é feliz. Semelhantemente esse outro quadro aqui. A foto aqui não ficou legal. A foto do lado esquerdo está legal, embora que está aqui bem marcado a área do hipotálamo, hipófise, pinel e toda a área psicológica. Agora, no olho direito, ela virou um pouco o olho e o mínimo que vira já dá diferença. Essa mancha é do meio mais para cá um pouquinho, se você colocar o olho na posição certa. Tanto é que na ficha dela, com a lupa, primeiro eu olho com a lupa para depois a fotografia, muito marcado aqui a área da sexualidade. E quando abordei o assunto com ela, acima do peso, me procurou para emagrecer. Quase 80 quilos, uma mulher de 1,60m. Aí eu abordei o aspecto da ansiedade dela, que está marcado lá, da constricção, de ela segurar tudo, a energia dela é toda para dentro, mas aí eu tive que abordar isso aqui. Mais um quadro de abuso na sexualidade e ela reprimindo, segurando isso e abaixo de remédio psicotrópico. Mas, professor, e a depressão pós-parto? A depressão pós-parto, eu sempre fui uma pessoa para cima, uma pessoa de bem, mas na gravidez, pós-gravidez, eu tive um quadro de depressão. Algo totalmente antinatural. Totalmente antinatural. Na Bíblia, no Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o galardão que a mulher recebe. em outras passagens a Bíblia compara a relação de mãe e filho, o amor de mãe como uma representação do amor divino. Nove meses, aquela criança no ventre materno, há uma ligação tão íntima, tão linda, tão sagrada. a mulher quer, a mulher deseja e, de repente, alguma coisa acontece que agora muda, degringola o cérebro da mulher e ela cai em depressão, em tristeza, chegando à loucura, muitas vezes, de ela rejeitar, de ela matar o próprio filho. como isso pode acontecer, gente? Isso é antinatural, isso é patológico, isso é doença. Então, minha amiga, não se culpe por isso, é desequilíbrio na química cerebral. Por que, professor? Por que? Então, o que que acontece? Muitas vezes, olha aqui, ela já tem uma série de desequilíbrios associados. toda reprimida, somatiza tudo, bloqueia todo o sistema digestório, com muito reflexo, muita projeção de toxinas para a área da cabeça, todos os centros cerebrais, mas bloqueios desde a infância. Junta-se isso, essa foto aqui, não fui eu que tirei, eu recebi numa consulta online. Olha, o hipotálamo muito marcado, os primeiros, as primeiras situações de vivência da criança dentro do ventre materno, já marcado todo aqui, os primeiros meses de gestação, tá? também me procurou por depressão e principalmente depressão pós-parto, não conseguiu se erguer depois da depressão pós-parto, tá? aqui, mais uma vez, nós temos um quadro de deficiência de absorção de micronutrientes, um grau de toxemia muito forte para a área cerebral, tanto fisiológica quanto psicológica, pegando as glândulas de comando, os hormônios cerebrais, tá? E aqui, de uma jovem, de uma menina, que está muito no caminho da depressão, rompimento desse colarete no ponto central do hipotálamo, aqui no lado esquerdo muito marcado, esse colarete caído, deprimido, juntando a parte nutricional, hormonal, formação dessa pessoa, o que que acontece? O que qual é a relação da depressão pós-parto com a nutrição? Ela já tem uma estrutura frágil, vulnerável, com tendências, com marcas, mas ela quer o filho. você tem um papel a desempenhar nesse mundo, cumprindo uma missão divina de povoar a terra com seres felizes, mas você saiu fora do plano divino muitas vezes na nutrição, você acaba tendo deficiência na ingestão de macro e micronutrientes, você come aquela mesma comidinha de todo dia, sabe, estresse nutricional, falta muitas vezes proteína, falta muitas vezes ácidos gráficos, a cabeça, o nosso cérebro é gordura, e muitas vezes você foi mal orientado e tem um asco com certas gorduras e pode haver deficiência na ingestão por desleixo, por falta de hábito, a tua alimentação é aquela alimentaçãozinha sem cor, sem variedade de cor, de sabor, de textura, é aquela mesmice de todo dia e leva a deficiência e deficiência principalmente na absorção de nutrientes se você tem falta de ácido clorídrico, se você tem falta de enzimas pancreáticas, você é um saco furado, você come bons alimentos, mas você perde esses nutrientes, o olho revela com facilidade isso, nutrientes específicos para o cérebro, as vitaminas do complexo B, se você usa açúcar, açúcar, farináceos refinados, eles roubam os nutrientes do teu corpo. Eu tenho aqui um livro onde o nome do livro é A Dieta da Mente, a surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos, os carboidratos simples, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Eu tenho outro livro já esgotado aqui, gorduras inteligentes, as vitaminas do complexo B, os minerais, o fósforo, os fosfolipídios, as lecitinas que entram na construção dos neurônios, o magnésio, o mineral faxineiro do corpo e o mineral do bom humor. O zinco, também importante para as funções cerebrais, mas eu quero fechar esse vídeo com a substância mais importante para o teu cérebro, para o nosso cérebro. A-G-E-S, A-G-E, ácidos graxos essenciais. Mas não é você, ah, os ômega dos peixes e vai comer peixe, não, não é bem assim. Você precisa de uma mega nutrição. Eu gosto de tratar mulher quando ela está pensando em engravidar. eu gosto de acompanhá-la durante a gravidez inteira e durante os meses de lactação. Porque o corpo da mulher oferece ao bebê que está lá no ventre o melhor que ele tem, o melhor que ela tem, nem que falte para a mãe, mas para o bebê é importante, para a formação das membranas celulares, para a formação do cérebro infantil ácido docosaexanoico, DHA. Se abrir essa caixinha aqui, a cabeça, 60% do cérebro é gordura. De toda gordura cerebral, 30, 33% é DHA. Na retina, na visão, chega a 50% dos ácidos graxos presentes na visão, para a formação da retina da criança, para a formação do cérebro infantil, é muito importante o DHA. E a mãe fornece. E se ela tiver gravidez seguida uma da outra, o risco é maior ainda. Por quê? Porque não deu tempo de ela se reabastecer nutricionalmente e já outra criança sugando. A maior fonte alimentar de DHA é o leite materno. Então, a mãe coloca, disponibiliza o seu DHA, seus ácidos grátis, para a formação do bebê, do cérebro da criança, via placenta e depois via leite materno. Então, eu quero dizer para você, minha amiga, se você sofre de algum desses distúrbios, já sofreu, por favor, não se culpe, se trate. Se permita passar por um bom profissional que tem essa visão holística do quadro e possa te ajudar você a sair desta situação por uma via racional. nutricional. Agora, se for situações emocionais que te deixaram marcas, tatuagem, uma disse para mim, professor, isso é uma tatuagem na alma, o abuso. as cicatrizes do passado. Hoje, através da iridologia e da naturopatia, nós temos ferramentas para apagar, para remover essas tatuagens, para tirar essas marcas muito salientes das cicatrizes do passado. Nos dê um voto de confiança. Eu faço tudo para te tirar dos psicotrópicos. Será um prazer um dia poder te ajudar. Um abraço a todos.